Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, trabalho enquanto eles dormem, mano, 10 horas da manhã, acabei nem dormindo, eu tava editando o vídeo pra vocês, vídeo novo silenciano, tô morando na área, tamo indo no sentido Campina, sentido Hortolândia, vamos fazer um evento lá, bem correria, bem top, porque em São Paulo, né, não tem que pegar busão, não tem que meter trem, metrô, vamos de carro mesmo, né, tamo indo pros nossos pés, muitas pessoas que fazem evento aí, preferem ir de Uber, preferem ir de táxi, sabe, é, motorista particular, Mano, São Paulo pra mim de boa, sou uma pessoa do normal igual todo mundo, mano, preciso de motorista, de segurança, porra, tudo danado, então tamo indo pra Hortolândia, cento e poucos quilômetros de São Paulo, espero não dormir, né, tamo indo pesadão, tamo chegando colante, tamo levando coqueteleira pra vender pra galera, tamo junto, logo menos tamo chegando, e mano, suplementação até o talo, porque catabolizar jamais, mano, não tô tomando hormônio, né, por isso mesmo, vamos tomar suplementação, catabolismo, show, catabolismo, catabolismo, pra cima dele, fellas. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo a rastro multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Ó galera, chegamos no evento aí, já tem uma filazinha esperando a nós aí, ó, caraca, vou ver o Togurão aí, ó, caraca, estamos dando a nós ali, é, viu, ali é, rapaziada do Super Horto. É esse barulho que a favela quer ouvir, caralho, essa porra, velho, você parece com o Donas, velho. A Hornet grita mais, tá? Só pra avisar, só pra avisar. Obrigada, três horas de evento aí, não, duas horas e meia de evento, paulada, pai, surpreendeu ou não? Boa demais, mano, o evento aí tem quase duas mil pessoas, é que é o seguinte, mano, aqui na loja a gente trabalha com proteína de verdade, por isso que o Metrais Atleta. Tem algumas lojas aqui na região que trabalham com farinha que acho que vai trazer um Masterchef, né, mano? Pô, eu fiquei com um seguidor meu, amigo, seguidor, mandou pra mim uma loja aí, não sei se é daqui, se é daqui de perto, né, mandou pra mim assim, mano, tem outra loja aí metendo pau na sua loja, velho, falando, pô, na Super Horto, falando que vai trazer modinha. Eu treino, sabe, com uns anos, velho? Tô treinando, mano, eu tô treinando há 11 anos, velho. Eu larguei tudo que eu tinha, trabalho, meu pai, empresa, pra viver do que eu vivo hoje, mano, tá ligado? Então, eu não falto, de 365 dias do ano aí, eu não falto um dia de treino, velho, eu amo treinar. Musculação mudou a minha vida, eu sou formado na canção física, eu quero montar uma academia, eu dou dose pra galera, eu incentivo o esporte, eu dou um eio, o que eu posso fazer, tô fazendo a casa, uma bomba, pra ajudar a galera, eu não sei o que que é modinha, né? Modinha, mesmo o cara sendo modinha, ele tá treinando, ele tá levando a galera pro esporte, ele tá movimentando a loja. Modinha, pra gente, modinha, compra os planéis. Eu vou falar pra você, mano, continua assim, focado, subjetivo, mano, você não questione nada de onde você vai chorar. Eu comecei, né, mano. E pra começar, né, galera, pô, falaram que o cara, além de ser modinha, né, que tava tendo meio aquela pegada, o cara trouxe mais evento aqui, mais gente, mais população, que a Graciane Barbosa. E aí que o cara é moda, imagina se o cara não fosse modinha, velho, aí é pra acabar. Mas você trouxe quem aqui, ó? Graciane Barbosa. Não deu um terço, mano. Não, não. Não, é pra passar, mano. É pra que é moda, velho. Pode ir. Galera, obrigado aí, obrigado aí, obrigado que compareciam no evento, o evento top, mano. Vai trazer de novo, hein? Ano que vem, né, vai trazer, ó. Vai trazer de novo um bagulho mais pica, né, pô. Vamos treinar. Mas tá todo mundo em fome, eu também vou focar. Hoje é sábado, ó, quero assim, treino, evento e balada. Nossa. Só que as mulheres não podem ir, pô. As mulheres não podem ir, pô. Rapaz, 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 vai fechar aí, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Vocês que moram aí, no Nordeste, Bahia, tem loja de suplementação. Entre em contato com as lojas aí, mano. Entre em contato com os fabricantes. Tem essa, mano, o cara humilde e 10 aí, tio. Mano, top. Galera, vale a pena, hein, velho. Vale a pena, velho. Ó, eu deixei com as coqueteleiras aí, rapaziada. Mano, tem umas sem coqueteleira aí, ó, mas garanta que isso aqui vai embora igual água, mano. Super horto, fala aí, hortolândia. Coqueteleira do bruxo, galera. Tamo junto, rapaziada, é nóis. Valeu. Falou, galera, a magia tá solta, hein? Você trabalha vendendo suplementos? Nossa, faz de tudo. Mas você parece que nem treino, né? É o surfista, é o surfista, é o surfista, rapaziada, rapaziada, é o surfista, rapaziada. Você é louco, cara, rapaziada, rapaziada, é o menos nós. Amor, toca aí, felas. CB Hornet aí, ó. 2013, rapaziada? 2012, rapaziada. 2012, eu lembro pra grupo nosso. Isso é o quê? Só quero ver que você tá gritando, rapaziada. É o braço de você, mano. É, pai, satisfação aí, que aí. A satisfação é nóis, cara. Vai furar o sexto aí, tio, entendeu? Isso é louco, a Hornet te apavora na quebrada, cara. Porra, satisfação, hein, pai? Tamo junto aí. Domingão, galera, acabei de fazer um treino à bandida, hein, ó. A pantera negra da quebrada, tá bonita, né, felas? A Wandinho lá lavou, poluiu uma cara e reformou a moto inteira, tá zero. A moto de, mano... Olha, fumezinho aqui, ó. Pesadelo a moto, tá, mano? Acabei de fazer um treino. Galera, tá com dificuldade de fazer treino em jejum. Até me adaptar, né, eu tava fazendo sempre treino de qualquer jeito. Todos os dias eu treino, né? Mas agora é uma intensidade diferente, mano. Agora é buscando a evolução, buscando ter um shape. Então a gente tem que dar o nosso maior, né, o nosso melhor. Isso, o nosso melhor é pesado, velho. Tô meio enjoado de estômago. Ter que comer, né? Dormir sabe quantas horas hoje? 16 horas hoje, 17. Cheguei do evento morto, mano. Tava um dia sem dormir. Acordei agora, 11 horas da manhã. Já vim direto treinar. Comer e tem treino mais à noite, velho. Tem gravação. A gente tem duas gravações aí pra dois colares diferentes. E tamo aí, tamo produzindo. Tamo correndo atrás do nosso. Sem falar de ninguém. Sem pisar em ninguém pra chegar nos nossos objetivos, mano. Sem vazar áudio de ninguém. Sem ser judas. Tamo fazendo os peramente meu trabalho, velho. Que é bugar, gravar, comer, dieta, treino. Logo ou menos, tamo de volta. Nice. Aquecidinha nas ruas, né, galera? São motos completamente diferentes, velho. Por isso que eu não andava na moto, porque é uma moto de estrada. A hora que eu comecei a pegar o gosto, sabe, acelerar, cheguei aqui em casa, né? Essa aqui é uma moto que, mano, que você consegue tirar a qualquer momento. Você consegue sair a qualquer momento. Essa não. É uma moto pra quem curte carenada. Dificilmente você vai encontrar a pessoa que curte as duas motos ao mesmo tempo. Uma carenada, né? E uma naked. Eu particularmente sempre tive carenada, né? Mas, mano, a hora que veio o Power Net, eu falei, mano, essa é a moto. Mas pra quem curte estrada, quem curte realmente acelerar, essa é a moto. Então tem as duas aí pra gostos diferentes, né? Tem a Cavazá, carenada, Pantera Negra e a Hornet quebrada, velho. Vou dar um rodezinho com a Hornet aí. Vi que a rapaziada tá na quebrada de domingão. Vamos dar um giro aí, só pra dar uma aquecida. Bora, monstro. Olha quem saiu da jaula aí. Né, irmão? Bora, bandido. Esse é um moleque... Olha o pescoçudo. Esse aqui é o bunde dos pescoçudos, né, velho? Mas ele não aguenta andar muito, mano. Já tá morto, olha lá. Já tá morrendo. Tá bom de dos pescoçudos. A galera tá me perguntando aí no direct qual que grita mais, né? Qual que... Apesar da motoca Cavazá, né? Nossa Pantera Negra, ter um escapamento completo. É um escapamento a Krapovic, mano. Parece que só o escapamento inteiro, né? Que vem desde lá do começo. É um cinco pau, sete pau aí, né? Um escapamento, na época custou, não sei quanto custa hoje. Um escapamento full da Krapovic. Não sei nem falar essa marca direito. A gente aqui tinha adesivo Krapovic, né? Então a gente vai fazer o testezinho aí. Qual grita mais? A Hornet? Olha a nossa Pantera Negra aí. Moto do canal. Que veio pra somar com a gente. Lembrando que a Hornet tá só a canela seca, né? Gostou desse escapamento? Gostei. Interessante, né? Então vamos ver aí, ó. Você vê que... Vamos ligar primeiro a Pantera Negra. Bom, primeira moto, que é a Pantera Negra aí. Aquela parada, ela tem menos força que a outra, né? Ó. Só pra você ter uma comparação, ó. Dá pra ouvir, né? Ó. Agora, ó qual as Hornets tá quebrando aqui, né? Os caras gostam de Hornets sem capacete, ó. Então tinha inteiro o Hornet pra baixo e pra cima, pai. Mas aí de longe... Deixa eu ver o barulho dessa. Você vê, ó. Tá parada, né? Olha essa parada, ó. Olha. Abalou o barulho da outra, né? Então parada, teoricamente, a Hornet ganha, mas ela tá sem catalisador, tá sem tudo. É um cano reto que passa. Isso aqui tem todo um sistema, velho. Mas às vezes é ela tirando de giro, o barulho está melhor, ó. É um cano reto que passa, ó. Agora vamos ver o barulho da Hornet, né? Foi? Gritou? Deixa aquecer um pouco, né? Já já o vento. Aí, vê se vai vir, ó. Nossa, vai virar aí. Vem, 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 vem. Qual gritou mais? Eu prefiro a outra. Esse aqui é melhor. Qual gritou mais? A rosa. Só não soltou o fogo. O quê? Só não soltou o fogo. Só não soltou o fogo. Então fica a critério de vocês aí, rapazada. O vídeo é veramente, vou falar qual grita mais. Hornet, soltando, vou cavazar que pantera negra dá quebrada. Finderiza aí, fera.